Ei, você não pode passar esse vídeo pra cima. Deus me trouxe aqui pra dizer pra você, três chaves, três chaves, ele está colocando na palma da sua mão. Você que crê, aperta sete vezes agora, confirmando aqui o seu milagre. Porque três chaves Deus está entregando na palma das suas mãos. Aperta sete vezes nesse coração, deixa esse coração subir aí porque a tua foto vai passar pra mim. Compartilha aqui, em compartilhar essa live, em todos os grupos que você participa, inclusive no seu Facebook agora. Deus manda dizer pra você, essa porta, ela se fechou. Mas essas três chaves que Deus manda te entregar, vai trazer muita alegria pro teu coração. São três respostas, são três milagres, são três portas que vão se abrir na tua vida. E a primeira porta que Deus manda te dizer que vai se abrir na sua vida, é na sua área sentimental. Porque pessoas magoaram o teu coração. E você, você, fechou a porta para essa área na tua vida. Você disse assim, eu nunca mais vou abrir ela. Mas o próprio Deus manda te entregar essa chave e dizer pra você, que Ele está abrindo essa porta na tua vida. E você vai ser feliz de novo. E você vai se alegrar. Porque muita gente entrou na tua vida sentimental. E bagunçou com o teu coração. Mas assim diz o Senhor, que essa porta, ela se abre hoje. Onde a felicidade te alcança. Em nome de Jesus. Você que crê e tá crendo, comenta porque ainda tem duas outras chaves pra me entregar pra você. Mas antes disso, eu quero que você comente aqui embaixo, no comentário, na rolagem. Sete vezes com muita fé em Deus. Eu creio nessa porta aberta, em nome de Jesus. Vai declarando aqui. Eu creio nessa porta aberta, em nome de Jesus Cristo. Vá apertando sete vezes nesse coração vermelho. Deixa esse coração subindo aqui, ó. Isso, isso é forte. Compartilha esse negócio aqui. Compartilha essa live no seu Facebook aí agora. Vai compartilhando. A segunda chave que o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração pra me entregar pra você é na tua vida financeira. Porque muita coisa tá amarrado. Tá entendendo? Muita coisa tá travado. Parece que você não prospera. Parece que tua vida não caminha. Parece que você dá um passo pra frente e mais dez pra trás. Mas essa chave aqui, Deus manda entregar pra você e dizer eu tô abrindo essa porta na sua área financeira hoje. E você vai se alegrar. Porque Deus vai fazer você quitar essas dívidas. Deus vai te dar condições. E só você que crê, vai comentar com fé em Deus aqui no comentário sete vezes na rolaje dessa live. Eu creio nessa porta aberta. Porque já tem gente declarando. Já tem gente comentando e recebendo essa porta aberta aí agora. Eu quero que você vá compartilhando aqui, ó. Em compartilhar aí no seu Facebook essa live. Eu quero que você vá compartilhando essa live aqui, ó. Nos grupos que você participar. A terceira e última chave que Deus manda entregar pra você é a chave da justiça. Porque algo tava travado. Algo tinha se travado na justiça. E Deus manda dizer pra você que essa gaveta, esses papéis vão correr. O advogado tinha dado causa perdida. O advogado tinha tirado a sua esperança. Você tá entendendo? Mas só que essa terceira chave da justiça chega pra você hoje. Porque isso aqui é um ato profético pra quem crê. E se é você, comenta. Eu creio nessa porta aberta. Em nome de Jesus, vai comentando. Porque Deus tá dizendo pra mim. Filha! Filho! Se acalma. Porque eu cheguei nessa peleja. E nessa peleja, você não vai ter que pelejar mais. Porque eu estou contigo e não falho. Se você crê com fé, comenta. Eu creio no meu milagre. Eu creio nessa porta aberta. Vai apertando sete vezes nesse coração vermelho, mulher. Deixa Deus te usar aí. Porque todas as pessoas que te pisou vão se arrepender. E vão ver o agir de Deus sobre a tua vida. É. É isso mesmo. Coloca o seu nome. Eu vou falar o teu nome. Olha lá. Maria. Quem mais tá aqui comigo? Silvani Bueno, nossa ovelha. Vamos tá orando. Eu quero que você comenta o seu nome agora. Vai comentando, vai comentando. Isso, José. Deus é contigo. E você que recebe, você que cresce, Eli. Vai comentando aí. Vai comentando. Nós vamos tá orando. Coloca o seu pedido de oração. Vai comentando. Vai comentando. Vai colocando o seu pedido de oração. Vai comentando. Vai apertando no coração vermelho. Vai compartilhando essa live nos grupos. Eu quero ver o povo compartilhar a live no grupo. Eu quero ver você compartilhar a live no grupo. Meu nome é pastor Olivia Bonelá. E essas três chaves que o Senhor mandou te entregar é de Deus. Recebe aí. É ato profético. Mas é de Deus e recebe. Papai tá dizendo pra você. Seca as suas lágrimas agora. Seca as suas lágrimas agora. Porque tem reboliço de Deus chegando para a tua vida. Não se perdeu. Tá entendendo? Tão dizendo pra você que se perdeu. Tão dizendo pra você que a tua vida não vai andar pra frente. Tão dizendo pra você que essa porta não vai se abrir. Mas eu libero essas três chaves sobre a tua mão. Recebe aí o nome de Jesus. Você vai cantar o hino da sua vitória. Você vai testemunhar o seu milagre. Você vai voltar aqui e vai dizer. Pastor eu assisti aquela live. E depois que eu assisti aquele vídeo lá. Deus fez algo grande sobre a minha vida. Só você que crê. Comenta. Eu creio nessa porta aberta. Eu creio nessa porta aberta. Aperta sete vezes no coração vermelho agora. E compartilha. Deus abençoe você que crê. E você que recebe. Deus abençoe.